Agora nós vamos mostrar ao senhor e à senhora uma imagem especial, vem cá Essa imagem especial que eu falo para o senhor e para a senhora, eu falo dela Eu falo, ela vem aí, ela vem aí Quem vem aí, João? Ada tem de tudo Ada tem de tudo, Ada tem de tudo, vem aí Vem Ada, vem, vem a rainha da cultura e das lives Vem Ada tem de tudo, vem pra cá Ai, 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 ai Vai, 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 vai Olá, minha gente, boa tarde Eu sou Ada tem de tudo, a rainha da cultura e das lives E agora também, produção, cadê a propaganda, produção? Estou na TV aqui em Murete, todo domingo A gente é dora dela É o seguinte, minha gente, 19 não é 20 Todos os domingos, estou na TV aqui em Mure 10.3 Canal de Youtube, G de Gato, Centurninho Ai, pronto, uhul Eu mato a cobra e mostro Mostra Eu mato a cobra e mostro O pau Mas eu mostro a cobra morta Uhul Ai, que chumã gostosa Para, meu amigo Para, meu amigo Uhul Feliz Mato a cobra, não é 20 Valeu Valeu Vamos Carlos Eric Eu? Ei! Você está surdo? Eu sou capoeirista Capoeirista? Aqui do terreno de Jesus O velho da loja é o cabeça branca O velho da loja é o cabeça branca É ele ali ó É ele ali da tua cabeça branca Sufoco não é um sucesso É ótimo, é bom, maravilhoso Muito obrigada querido Vocês vão estar na TV Querim More Não percam! Se vocês perderam a TV Canal de Youtube G Santos News Que Deus me dê esse presente Estou dividindo com vocês Foi maravilhoso Não tenho como agradecer a Deus E a todo esse povo que me apoia Pessoal de rádio, televisão De serviço público De comerciante, de vendedor Sei lá de que De tudo que venha será bem-vindo Que a divulgação é ótima, maravilhosa Porque a gente vive afinal de contas É do povo! É do povo para o povo Seu nome é? Alexandre Alexandre É Fronto ao Pires É Pronto, o rapaz aqui me chamou Bora que vamos Vem agora, vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Vem agora Eu peguei você no flagra Você quer me beijar? Não, não Ainda bem Fale mais alto Você quer me beijar ou não quer? Quero, quero beijar Quero beijar Quero beijar Quero beijar Bora, meu irmão O beijar Ah will É O beijavô Que chegou foi para beijar O beija-flor Que chegou para beijar Ô beija-flor 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 o dono da loja na cabeça branca o dono da loja pega na cabeça gente o chão cair do chão não passa gente muito obrigada obrigada de coração me vejam no canal do youtube olha o canal do galera fale mais alto leia pra mim vai leia leia aqui esse negócio é pra ler e divulgar é pra beijar e ler é pra ler e ler olha o canal nosso mostra pro povo mostra pro povo é o povo é o povo fica se beijado é abraçado minha gente eu falo eu não falo me coloca aqui em baixo me pra socorro tu ta doido bebê tu ta doido socorro 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 não me vai ai que medo ai que medo beija 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 eu quero beijar beija pegue aqui meu microfone pegue aqui meu microfone ta debaço do negócio bora 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 você é muito beijoqueiro viu beija beija ela beija ela pra ver você vai quer beijar você vai quer mexer ai meu Deus beija porra socorro bora diga espelho meu se existe alguém mais doido doido do que você e não sou eu você me convidou ai gente não como é teu nome menino como é teu nome meu nome é Divaldo Divaldo, você faz o que? Eu sou artista também, Divaldo. Só no colega, meu amor, colega. Ah, não! Socorro! Ai, meu Deus, socorro! Tu tá ficando nada, menino? Eu tô medo de altura! Beija! Beija! Eu tô medo de altura! Nós juntos. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha que gostosa! Tchau, tchau! Uhuuu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como é seu nome, amigo? João! Você é Deus que mandou você para nosso coração? E você mora aqui, João? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Que bom, turista! Turista não, eu sou brasileiro. Ah, que legal. Como receberam você aqui? Qual foi o... Olha, eu não venho a Salvador há 35 anos. Certo. E sempre fui bem recebido aqui pelo Nordeste. Salvador, então, todo mundo é bem recebido. Nessa cidade aqui, todo mundo é bem recebido. Muito obrigada. E agora, o que você acha? Não aconteceu o carnaval, você é contra ou a favor? Olha só, essa é uma questão muito complexa, né? A gente está ainda no meio de uma pandemia, não foi embora. O vírus está mudando, né? Eu acho que os blocos de rua, não tem como controlar as pessoas, né? Uns estão vacinados, outros não. A gente está vivendo num país onde o presidente da república é um negacionista, nega a vacina e muita gente também não quis se vacinar, né? No Rio, por exemplo, deve ter escola de samba. Mas para você entrar no sambal, você vai ter que ter o passaporte da vacina, né? Então, eu acho que está muito difícil. Mas agora, eu acredito que o povo baiano, que gosta muito de carnaval, vai se rebelar. Pois é, eu também acho. Eu acredito numa rebelião do povo baiano contra isso. Ainda está muito cedo, né, meu bem? Está muito cedo também. Espera em Deus que esteja bem para o final de acabar essa pandemia. Mas depende da gente. Eu acredito o seguinte, quem não se vacinou, pelo amor de Deus, vai se vacinar. Pois é, João. Vai se cuidar, tá bom? Porque aí a gente vai poder ter um carnaval melhor, tá bom? É verdade, é verdade, João, muito obrigada. Você vai se ver domingo, vir na TV Kirimure. Oh, legal. Agora você é famoso se você não for. Qual é a TV, qual é a TV? TV Kirimure, o cartãozinho de produção. É qual o canal? É, só pega Salvador aí. Só pega Salvador? Mas tem o YouTube. Ah, está no YouTube também? Você dá um cartãozinho. Ah, dá um cartãozinho que eu quero viver. Não, por favor, por gentileza, aviso para todo mundo, para todo o Brasil, todo o Estado, que o Ada tem de tudo, arranhando a cultura e das lives. Trabalho com antigüidades, apoiando a cultura. Tá bom. Comprando, vendendo e trocando. Se você quiser conhecer a nossa loja, é logo aqui descendo o Corpo de Bombeiros, que é muito conhecido aqui em Salvador, depois da Casa de Angola. Olha aqui, eu compro, vendo, troco, apoio cultural, meu bem. Fazemos qualquer negócio. Canto desafinada, conto piada sem graça, é quando tem a oportunidade. Se precisar de um artista sem ensaio, eu arregaço as mangas, vou ao palco também. Você quer dançar o negocinho? Bora, bora. O velho da lancha, o velho da lancha, o velho da lancha é da cabeça branca, o velho da cueca é dos careca. Cacau, cacau, cacau. Você é cacau. Cheguei, cheguei, chegando, fã de mar o povo todo, porque eu sou diferente de todo mundo, porque ninguém é igual a ninguém. E se aparecer um aí, eu pago pra ver, porque mulher retada sou eu. Cacau, 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 cacau. Porque são duas coisas do mundo que eu não posso entender. É o poder pecar e o médico morrer. Se a vida lhe oferece uma laranja, por favor, faça uma laranjada. E se for um limão, faça uma limonada. E se for um, caga do sol te dá floresta. Sua natureza agradece. Tchau, fui, beijo. Cacau, 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 cacau. Olá, Ratinho e toda a sua equipe. Aqui, Ada, tem de tudo a rainha da cultura e das lives diretamente de Salvador para todo o Brasil, principalmente pra você, que há mais de 10 anos querem ir pro seu programa. E dessa vez, se Deus quiser, eu vou. Porque eu tô doida pra contracenar com o Maquito, porque eu amo vocês, amo todos vocês. Eu quero futucar o Maquito, pra ver se ele realmente, quando ele faz aquela cena, se ele é o mesmo. porque é totalmente diferente. Pelo amor de Deus, me contrate, me contrate. Não me convide, Ratinho, que eu tô há anos aguardando. Estou na fila, desde o A até o Z. Um abraço, um beijo, um queijo diretamente de Salvador pra todo o Brasil. Zizinho, que é o programa do Rádio. Tchau, uhul! Opa, dá graça.